E aí pessoal, tudo bem? Hoje em vez de avião vai ser um dinossauro. Comecei nessa minha nova nova empreitada, pegando umas figuras 3D. Como eu gosto de Dino, resolvi pintar esse aqui. Vamos ver como é que ficou. Foi bem desafiador. Comecei difícil, tentei pintar ele todo no aerógrafo, não ficou bom. Aí eu vim dando no pincel, deu uma melhoradinha. Como eu acabei gastando muito tempo nele, eu resolvi não ficar mexendo muito e partir para outra figura para ter um tempo de ir pensando as técnicas, repensando e vendo como pode melhorar. Mas, por ser o primeiro Dino que eu pinto, acho que ficou legal. É isso.